Todo processo de inovação tem que considerar o fato de que tudo aquilo que a empresa faz via de regra é o que vai continuar fazendo com que a empresa tenha caixa, tenha receita, tenha resultado para custear os esforços de inovação. Funcionalidades demais, features demais, que não necessariamente interessam ao cliente. Isso confunde o cliente. Alguns co-workings no Brasil, por terem ficado famosos, ficaram absurdamente caros. Então começam a ir contra esses princípios do que a gente viu na primeira onda dos co-workings. Toda semana eu vou trazer para vocês conteúdos exclusivos que eu tenho domínio. E principalmente falar para vocês um pouco das minhas viagens. Hoje, por exemplo, eu estou em São Luís do Maranhão, num espaço conhecido como Black Swan.